Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br O Free Fire atualizou e teve uma mudança nos veículos que algumas pessoas vão gostar muito e outras pessoas vão reclamar. Então hoje a gente vai estar jogando aqui fazendo a boa e velha tática da Misha pra ver o que essa mudança nos veículos causou e se ainda vale a pena jogar com ela. Então já deixa aquele like, se você é novo, você já é muito bem, se inscreve, ativa o sininho que tem vídeo todo dia meio de meio. E já bora começar. E rapaziada, eu já quero explicar pra vocês a mudança que teve nos veículos. Que é basicamente o que agora? Agora os veículos, eles perdem vida quando batem no gelo e eles param também. Então você tá vendo um garotão ali, ele tacou o gelo pra se defender. Agora não vai dar mais pra você vir um varado parecendo os Velozes e Furiosos. Você bateu no gelo, o seu veículo vai parar na hora e você também vai tomar... O seu veículo vai tomar um dano, basicamente ele vai perder... Se você estiver de moto, vai perder metade da vida. Tô passando nos locais que eu sei que tem veículo pra gente achar logo a moto e facilitar a nossa vida fazendo a estratégia. Pra cá, aqui em cima sempre tem moto, então vou dar uma passadinha pra cá. Não se preocupe também que eu vou te falar quais habilidades eu tô combando aqui com a Misha, etc. Mas primeiro eu tô explicando essa parada, ó. Já achei a moto aqui, tô explicando essa parada pra vocês sobre essa mudança no veículo logo no início. Então não tem mais como você passar a partida inteira atropelando a galera. Vindo enlouquecido, metendo a décima macha igual Vindizia no Velozes e Furiosos. Agora não dá mais pra fazer isso. Mas essa aqui continua... E que manda aquela batidela lindária? Essa continua literalmente sendo a melhor estratégia. Ainda porque você consegue ganhar muito ponto, farmar ponto muito fácil. Inclusive, temporada passada eu peguei Elite jogando de Misha. E essa estratégia continua sendo absolutamente apelativa e roubada. É literalmente a melhor estratégia, galera. Opa, deixa eu pegar essa chave do cofre aqui que isso aqui vai ser muito útil pra gente. Que a gente pode pegar cofre dentro do gás, né? Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é o quê? Você vai jogar de Misha? A primeira coisa que eu recomendo pra você é ficar passando com o seu veículo. Não, a primeira coisa é encontrar a moto. Então você cai na partida, pega um veículo e fica rodando até você encontrar a moto. Você encontrou a moto, você vai fazer exatamente isso daqui, ó. Você vai ficar rotacionando pelo cantinho do mapa, pelo cantinho da safe. Tá vendo aqui? Olha ali no mapa. Tá vendo que eu tô literalmente passando pelos cantinhos da safe pra quê? Pra não correr risco nenhum de ter alguém camperando escondido e atirar no meu veículo e destruir ele. Os caras podem acertar a gente? Não, mas eles podem destruir o veículo. Então se você estiver de carro, alguém vai conseguir destruir seu veículo se você ficar passando pelo meio do mapa. Então passa pelo cantinho do mapa. Eu só tô fazendo uma demonstração aqui pra vocês. Galera, eu tô de moto, então nem precisaria fazer isso. Tem alguém ali pra baixo. Mas se você estiver de carro e ainda não encontrou a moto, fica rodando pelos cantinhos do... Opa, alguém passou aqui, já vi dentro da casa. Deixa eu rotacionar pra cá. Eu vi que alguém pegou o baú ali, poderia estar dentro da casa. Eu vi o carinha ali na janela, mané. Então fica rotacionando pelos cantinhos. Até porque você vai precisar de loot, né? Então se você é rotacionando pelos cantinhos, você pega loot fácil. E até você passa por dentro do gás. E pega loot também, dentro de cofres. Alguns cofres sempre ficam dentro do gás. Então você aproveita e pega loot dentro do cofre, que vai ser mole, mole pra você. Kills, você vai agora... Meu parceiro, agora, como eu falei, o veículo tá tomando dano e tá parando. Então não dá mais pra você ficar andando por aí pra tentar fazer kill início de partida. Espera pro final de partida. Você vai ver final de partida a bagaçança que vai rolar aqui, mané. Vagabundo vai ficar magoado comigo no final de partida. Como o veículo tá levando dano e tá sendo destruído agora quando você bate no gelo, eu não recomendo que você fique andando por aí tentando fazer kill início de partida. Porque você vai perder o veículo logo. Então você vai pegar o cara, vai perder o veículo início de partida. E depois você vai fazer o quê? Vai ficar igual maluco desnorteado na partida, desesperado, procurando outra moto. E não vai conseguir, porque a moto é muito difícil de encontrar. Então deixe pra fazer kill com a moto no final da partida. Fica rodando por aí, pegando o seu loot. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir ali em Sentosa pra poder pegar um loot, que eu tô sem kit, eu tô sem nada ainda. Como Sentosa tá dentro do gás, isso aqui vai agilizar pra gente, galera. Eu só recomendo que você pegue loot nos cantos do mapa. Principalmente que os cantos do mapa vão estar dentro do gás. E a galera não fica no canto do mapa. A galera fica no meio. Tá, galera? Eu dei uma adiantada aqui, só pra não ficar enrolando muito, eu saí só pra ativar o caminho pra poder encher nossa vida. Eu dei uma adiantada pra não enrolar muito, peguei o nosso loot ali. Como a gente tá com chavinha do cofre, tem um cofre ali que tá dentro do gás, a gente vai poder passar ali e dar mais uma reforçada. Inclusive, essa estratégia continua sendo extremamente apelativa, porque não tem como você perder ponto. Meu amigo, as partidas estão extremamente fáceis, porque a galera tá se eliminando muito rápido. Já tô aqui, quase top 20. A galera tá se eliminando muito rápido. Então você jogando de misto, é com a galera se eliminando rápido. Meu amigo, se você não ganhar ponto fazendo isso daqui, é porque tu é muito ruim e desiste. Vai jogar para o ímpar, porque Free Fire não é pra você. Vai jogar para o ímpar. Se você não ganhar no para o ímpar, meu amigo, aí, meu amigo, é melhor desistir mesmo de tudo. Vamos avançar pra cá. Deixa eu pegar o loot nesse cofre aqui. Agora eu vou te falar quais habilidades eu tô combando aqui com a Misha, pra gente obter vantagem total e poder até ficar aqui, ó, dentro do gás de boa, sem tomar dano nenhum. Opa, muito delicinha. Tem uma W ali, moleque. A Wzinha é delícia, moleque. Vai ser só satisfatório, meu parceiro. O final de partida vai ser só satisfatório de a W. Você sabe, né? Peguei a W, a W brotou na mão do homem e já era. Melhor da WM Mobile. Tá, as habilidades que eu tô utilizando aqui, ó, o Kami. Porque o Kami a gente tem essa barrinha de EP e cura infinita, mole, mole pra gente. Então a gente pode passar dentro do gás, literalmente tranquilo, sem se preocupar com kit médico, com nada. Agora o gás já começou a dar uma coisada aqui, hein? Já vou ter que meter meu pé daqui, galera. Segunda habilidade. Habilidade do leão. Caso a gente leve dano, a gente vai recuperar nossa vida. O leão não funciona dentro do gás, só funciona do lado de fora. Então o leão recupera 60 de vida. Toda vez que você leva um dano, você recupera sua vida fácil, moleque. Opa, eu acho que eu vi alguém. Opa, opa. Eu vi Jubilhador 3-5. Ah, não. Jubilhador 3-5. Até dentro do gás, Jubilhador 3-5. Não é possível, mané. Você me persegue, Jubilhador 3-5. Vai embora, meu filho. Aí o analógico... Aí ele tava no analógicozinho tentando dar... Aí ele tava... O maluco tava no analógicozinho achando que ia dar capinha. Aí eu tô com a senha, se eu vou dar capinha. Valeu, trouxa. A habilidade que eu tô utilizando aqui é a habilidade do Luqueta, que dá mais cinquentão de vida. Tá vendo aqui? Eu fiz uma kill e já ganhei 25 de vida. Você fazendo duas kills, você ganha cinquentão de vida e fica com duzentos e cinquenta. Isso aí só pra poder dar ativada aqui no caminho. E é claro, a missa, né? Completando as quatro habilidades, a missa pra gente poder andar de veículo tranquilamente, sem correr risco nenhum de ser pego por alguém dando capa mentiroso. Opa, opa. Se liga aqui, galera. Tem gelo ali. Eu vou mostrar pra vocês agora a parada do veículo. Você vai ver que quando eu bater no gelo, a minha moto vai parar e eu vou tomar... Olha isso daqui, ó. A moto parou do nada, mané. A moto parou do nada e literalmente eu já perdi metade da vida da moto. Sai daqui logo pra finalizar o garotão. Valeu, meu parça. Seu giro. Que assim que eu bati no gelo, a minha moto parou instantaneamente e eu perdi metade da vida dela. Se liga ali no contador de vida da moto. Metade da vida da moto já foi. Então você bateu em dois gelos? Já era. Por isso que eu falei aquela parada lá no início. Não tente pegar ninguém com a moto início de partida. Guarde pro final. Porque se você perder a moto início de partida, já era. Acabou a partida pra você, meu amigo. Então, se você pegou a moto início de partida, fica fazendo aquilo que eu falei. Já rotacionando pelos cantinhos. Até você chegar a final de partida. Que aí, final de partida, você consegue aqui o mole. Porque final de partida, se você perder a moto, não vai fazer muita diferença. Você já chegou no final. Já consegui duas killzinhas aqui. E galera, já comenta aí o que vocês acharam dessa mudança aqui nos veículos. Se vocês achou bom, porque agora não vai ter tanto Zé Carrinho andando pelo mapa. Comenta aí se você achou bom, se você achou ruim. Quero saber a opinião. Opa, tem alguém pra cá, galera. Por isso que eu voltei. Já viu, garotão? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Se você achou bom, se você achou ruim. Tá, tem um garotão aqui. Pra mim, eu achei ótimo. Como eu não uso mixa mesmo, raramente eu jogo de mixa. A não ser quando eu quero subir de patente pra pegar ele. Então, ó, agora eu tenho aquela atropelada delícius. Toma aqui, toma a rajadela. Valeu, meu parça. Tamo junto. Pra mim, foi ótimo que vai diminuir a quantidade de mixas na partida, né? Deixa eu... Opa. Calma lá, silenciador e desintegrador de caneco. Show de bola. Então, vai ser bom que vai diminuir. E aí, meu parça. Tamo junto, hein? Valeu pelo amor de Deus, meu parça. Vai diminuir a quantidade de mixas na partida, né? Que é ótimo pra gente. Ó, tem outra motoca ali na frente. Vou trocar de moto, que essa aqui já era. Mano, até eu atropelando o cara, vocês viram que a moto perdeu vida, né? Então, opa, tem um garotão aqui na frente. Aguenta, tem cara... Mano, tem muita gente aqui. Galera, a galera tava camperando pesada. Rapaziada, já vai deixando aquele likezão. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve. Ó, garotão, garotão. Ah, bemaria. Passou no lombo dele, mané. Passou raspando a bundinha. Passou raspando a bundinha. Vou deixar da moto aqui. Vou eliminar esse cara. Porque esse aí tá brincando com perigo, mané. Cê está brincando com perigo, garotão. Já vai se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. Se tem vídeo todo dia meio de meio. Deixa aquele likezão. Olha o garotão ali. Olha o garotão ali. Vou de penal venta mesmo, meu parceiro. Vou de penal venta, que o bichinho tá pulando. O bichinho tá satetante. Ele saltou. Aí, ele bateu. Mano, vocês viram? O bicho chupou MP5, mané. Caiu de boca no MP5. Tá, já foi mais uma. Quatro quiozinha. Top 10, ó. Tá vendo? Mano, não tem como você perder ponto fazendo essa estratégia aqui do gás. Eu fui ali só pra trocar o desintegrador de caneco. Tática do gás. Tática da mista. Não tem nada a ver tática do gás, mané. Inclusive, eu vou trazer um vídeo novo da tática do gás nos próximos dias, galera. Então, já deixa o sininho ativado pra você não perder. Vou avançar pra cá, que agora é o final de partida que a WM canta nervosa, mané. Vai ser só tapa na jaca satisfatório. Vou avançando pra cá. Certeza que por aqui deve ter alguém. Então, vamos dar uma rotacionada. Ó, tem gelinho ali na frente. Tem, opa, opa. Tem duas pessoas aqui, galera. Tem duas pessoas. Vou dar uma rotacionadinha pra cá pra poder... Ah, não. Ó, mané, tu tá brincando... Ô, rapaz, tu deu uma dedada no caneco do perigo, meu parceiro. Tá brincando com uma lenda. Ah, não. Deixa eu... Vou voltar pra... Vou pegar essa negativa aqui da frente, que não tem como eu ver o cara dali. Mano, se liga, galera. Esse aqui vai ficar magoado, na boa. Eu vou... Eu queria ver a cara dele na hora que ele levasse uma bala dessa. Vem, garotão. Vem, garotão. Ave Maria, moleque. Rapaziada, olha isso. Não, esse cara aqui fechou o jogo e não voltou mais, meu moleque. Que a WM Mobile sensacional é essa. Ele tava trocando tiro com alguém, né? O problema é que os caras ficam escondidos, parecendo ratazana de bueiro. Tá, eu pensei que tivesse visto alguém ali. 5 killzinha é quase top 5. O que a gente vai fazer? Vou dar uma voltinha por aqui pra ver. Opa, eu acho que eu vi alguém descendo ali, galera. Deixa eu pegar minha moto. Eu vi alguém descendo por ali. Mano, o boneco tá lagando, hein? Tá dando um lagzinho na hora que eu vou entrar dentro do carro. Eu vi um cara vindo pra cá, galera. Deixa eu dar uma rotacionada pra cá pra ver onde é que esse malandro foi, que eu não vi. O garotão veio pra cá. Ele passou por aqui, ó. Tem zolim. Tem zolim, tem zolim. Porque teve alguém por aqui. Cadê o garotão? Cadê o jubileu do outro 5? Oxi! O maluco... Mano, o jogo não tem física, não, galera. Eu nunca vi uma pessoa pular de uma moto na hora que vai ser atropelado. Só no Free Fire, rapaziada. Só no Free Fire que tem isso. O jogo não possui física, meu amigo. É brincadeira, não. Vai, vai, vai! Pula agora, teu animal. Vai pular na cada caceta, seu jegue. Nunca vi, mano. Eu me pareço muito como é que essa gentalha consegue pular o do veículo. Os caras pulam por cima do... Opa! O garotão! O garotão, se eu descer da moto aqui já é... Ah, meu parceiro. Vou ter que descer da moto. Se eu descer da moto já era. Quem me ouve? Vem, filhão. Vem, filhão. Vem! Ai, moleque, esse chupou o cano da WM. Moleque, esse aqui tomou, hein. Meu parceiro foi na boca. Chega do eu. Tá, galera. Falta duas pessoas, rapaziada. Vou pegar minha moto pra poder rotacionar. Ih, ele tava de novo futuro, né? Então, isso aqui vai facilitar demais pra gente. Novo futuro é sempre bom. Pega aquele lootzão nervoso diferenciado. Já tá quezalim, tá quezalim. Novo futurex. Super que tão nervoso, show de bola. Não, os caras quando levam as balas de WM dessa deve ficar magoado, meu parceiro. O cara deve até... Eu só vejo o cara deixando o telefone e saindo do local. Imagina, ó, o garotão passando ali. Imagina o cara tomando um tiro de WM desse. O que é que o cara faz? O cara bota o telefone em cima da mesa, em cima do sofá e sai fora. Larga o telefone lá e não volta mais. Porque, meu amigo... O problema é que ele tem muita Kombi. Eu não consigo nem enxergar. O cara foi na maquininha, né? Mas como tem um monte de Kombi ali... Só que é estacionamento do Brasil. Pra ter Kombi assim, só no Brasil tem. Aquele estacionamento rançoso, véi. Opa, tem alguém ali? Tem alguém... Achei que tivesse visto alguém ali em cima, mas não parece que não. Tá, só falta duas pessoas. O cara que foi na maquininha e mais uma ratazana de bueiro que tem tocado em algum local. Galera, vou voltar pra moto só pra dar uma rodada pra cá. Pra ver se eu encontro a localização do último cara. O da maquininha tá aqui, ó. O garotão tá aqui escondidinho. E aí, garotão? E aí, garotão? Vou dar uma atropelada dela. Ó, ó, parou a moto. Vai, boneco! Vai, boneco! Deu uma arraga dela na moto, já volto pra moto. Voltei pra moto. Vem avançando pra cá. Mano, vai, boneco! Vai, boneco! O bicho tá bom, mané! Que é isso? Apareceu a ratazana de bueiro. Ele tá escondido ali dentro, mané. É impressionante. Tá um cara do lado do outro. Os caras não trocam um tiro. Aí vai juntar os dois contra mim agora, ó. Não é se juntar os dois contra mim, galera. Ó, tá tacando granada. Eu vou tacar os alí, hein? Tá querendo todos aí, hein? Tem um... Mano, ó, imbecil! Atira no cara que tá ali fora, mané. Dá uma raiva disso, cara. O cara tá dentro da casa ali, olhando pro outro e não atira, mané. Vou dar uma raiva. Aposto com vocês agora. No momento que eu miar aquele cara dali, o cara de dentro da casa vai atirar nele. Se liga só. Toda vez é isso. Ó, garotão, garotão. Vai, meu parceiro, vai. Mano, bateu no ferro, galera. Bateu no ferro. Eu não acredito nisso, bicho, pra ter sorte. Se não tivesse batido no ferro, era mais um tapa na jaca. Vou atirar. Vou tacar essa granada de gorro pra derreter o gelo dele. Já vai derreter o zanelim. Vai, garotão. Vai, garotão. Ah, não acredito nisso não, cara. Parece sacanagem. Vocês viram? Na hora que o tiro da WM saiu, o cara caiu. Puts, mané. Ô, bicho safado. Mano, eu fico bolado com isso, rapaziada. Eu não tenho condição de negócio desse. Não falei que ia acontecer isso? Era, o cara dali tava esperando eu miar o maluco pra atirar nele. Toda partida eu perco o kill por isso. Tá, garotão. Você vai ter que sair. Ou o gás vai comer teu caneco, ou eu vou arrombar ele. Só existe essas duas opções. Ó, o garotão vindo. Tacou o zanelim. Ai, ele tacou o zanelim. Então, eu vou fazer o quê? Tenho esse remédio aqui, seu tacador do zanelim safado. Eu vou derreter teu zanelim. Taca aí mais uma pra cá, porque ele vai vir tacando o gelo pra esse lado. E já vai derretendo. Olha o garotão ali. Vai derreter teu zanelim. Vai derreter teu zanelim. Taquei ele uma rajadela. Galera, dica zona pra vocês. Final de partida, tá enfrentando o cara? Você não vai tirar a arma da mão por nada nessa vida. Nem se alguém te pagar. Porque você vai rajar o cara o tempo todo. Quando ele vai tá se movimentando, você vai tá atirando nele. Se movimentou, tomou. Valeu, meu parça. Tamo junto. Boiazão, insano, nervoso e frenético com essa nova tática da Misty. Então, já vai comentando aí o que vocês acharam dessa mudança no veículo. Se você ainda acha que vale a pena usar a Misty, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve. Ativa o sininho porque tem vídeo todo dia, meio de meio. Deixa aquele likezão. Primeira do dia concluída com sucesso. Brabo demais. E dá uma confida no próximo vídeo que vai tá aparecendo aí pra vocês. Tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho